Como é que ele se chama? Eu esqueço-me sempre. Estes nomes... É o Commander. Commander. Vou chamar Commander. G936N. É o Commander. Da Somic ou Somic ou whatever. Eu vou precisar das instruções disto para uma coisa em particular. O unboxing vocês já viram. Microfone. Quem já viu, já sabe. Quem não viu, uma bosta. Diz Omnidirecional. Eu não sinto este microfone a ser Omnidirecional. Portanto, isto ou não é Omnidirecional ou simplesmente é tão mau que nem sei o que é. Eu já experimentei headset com um microfone muito pior que este. Mas eu considero um mau microfone. Fica então aqui este exemplo rápido para teste de microfone. Alguns já tinham ouvido, já tinha utilizado isto em live stream uma vez. Não voltei a usar porque este microfone não é bom o suficiente. Ele está neste... Eu estou a gravar no ABS sem qualquer efeito. Coloquei volume a 90% para ser mais ou menos equilibrado. Ele diz que é Omnidirecional. A única coisa Omnidirecional que me parece aqui sou eu porque fiquei com a cabeça às voltas quando ouvi o som do microfone que tem... Não me parece... Não é grande coisa. Ok? Fica aqui o exemplo. Ah, mas é barato. Não pode estar esperando um bom microfone. É verdade, mas quando uma pessoa experimenta várias coisas é fodido nos abstrairmos. Mars Gaming é MH5. Custa menos que este? Ou mesmo? Ok, o mesmo. Na prática podes comprar-o por 40 euros. Este custa 50, 60 e acho que não há em Portugal. Tens que comprar lá fora. Este foi enviado pela Banggood. Existe na Amazon também. Portanto, na prática se tiveres que pagar a porta mais o preço dele paga sempre um niquinho mais. Este tem um microfone muito bom tendo em conta que é um headset e tendo em conta que custava 50 euros e está a custar 40. Portanto, quando uma pessoa pega no outro e diz o microfone não é grande coisa mas ele é barato outros conseguiram. Ok? Portanto, eu tenho a base de referência. E há outra referência que eu preciso fazer é isto. Microfone é mau é bom o suficiente para comunicares. Se estás a pensar streamar e vais comprar isto porque não tens headset esquece. Conforto. Conforto é que é o coisa. Deixa eu pôr esta câmera. Conforto é que é a cena porque primeiro ele tem uma pressão enorme enorme ele aperta muito mas não incomoda. Não chega a doer. Ele não chega a doer não chega a incomodar mas ele aperta demasiado não. Esquece que o estejas na cabeça e aqui dentro a minha orelha basta eu fazer assim. só tocar com o dedo a minha orelha toca aqui dentro. Ou seja é provável que em algumas pessoas vá tocar aqui dentro e quando a orelha a cartilagem da orelha toca aqui pela experiência que eu tenho é quando passa de ao fim de uma hora por exemplo jogar é onde passa de não é muito confortável para esta merda está-me a doer. Esta merda está-me a doer. Quando faz pressão na cartilagem portanto pode em algumas pessoas isto ser tipo suficiente para eu não consigo usar porque está-me a doer. Portanto ele aperta bué não chega a doer se não tocar lá dentro ok já sei que vai dar clip não chega a doer mas é weird porque ele aperta bué aqui e fica bué firme mas aqui parece que fica meio solto isto aqui tu não sentes é super confortável ele parece que fica meio solto ou seja quando eu meto isto na cabeça não sei ele é confortável mas é estranho de se usar depois tem uma coisa ele isola de caralho o som nunca vi um headset a única coisa que eu meti na cabeça que isola mais o som externo que isto foi daqueles headphones com um cancelamento de ruído ativo que eu já experimentei disso ai é tão mal desistei isola demasiado o som é estranho para tu falares mas se tu quiser se isto for uma prioridade para ti isto entrega tipo isola de caralho o som vai afetar o soundstage óbvio que sim a minha primeira opinião que eu tive disto depois de usar foi cara eu não consigo recomendar isto a ninguém eu não estou a ver ninguém que goste disto não é que não goste eu consigo imaginar pessoas que gostem disto mas custa menos o MH5 e porquê que eu me lembrei do MH5 porque o áudio disto eu acho que os drivers que estão aqui dentro são exatamente os mesmos do MH5 porque o som é igual quase igual o som é praticamente igual só muda ligeiramente e parece e parece que a ligeira diferença que tem no áudio disto para o MH5 não é dos drivers que estão aqui dentro é pelo que está à volta dos drivers que é aqui a carcaça que é a espuma que é a forma deles que vão alterar ligeiramente até porque as almofadas são diferentes e tudo que está à volta é diferente portanto o áudio é ligeiramente diferente dos MH5 ou seja vê se não viste a minha review dos MH5 se quer saber a minha opinião de áudio e pelo preço espetacular pelo preço o áudio é bom os drivers são bons tendo em conta que é um headset que custa 50 euros o áudio é bom é muito melhor do que praticamente tudo que eu experimentei pelo mesmo preço só que o som é irritante meu o MH5 é um headset que eu gostei do áudio tive que fazer uns truques na equalização tive que lhe dar um toquezinho no software um toquezinho em algumas frequências dentro dos graves para cima tipo 0.5 a mais só um toquezinho e um toquezinho para baixo nos médios este aqui tem o mesmo problema problema entre aspas mais acentuado aos meus ouvidos ao meu gosto os médios não estão altos demais os médios estão naquilo que eu gosto de apelidar de estridente tipo cala-te caralho irrita em qualquer coisa música jogo filme irrita os médios tipo cala-te fala baixo e os graves vai no caralho ainda assim tem um o chamado base extension ele consegue fazer graves baixo ele consegue eu consegui ouvir relativamente bem pouco mais de 30 hertz ele reproduz relativamente bem ali 35 38 hertz que é de sete deste preço que ah reproduz reproduz 20 tu não ouves 30 e tal hertz aqui é audível só que a forma que os meus estão equalizados e reproduz graves baixos com frequência mesmo baixa só que o volume é muito baixo e os médios são estridentes então e tem flexibilidade tal como o ZMH5 tu se ajustares e qualização e eles têm margem tu se aumentares e reduzires ou nos agudos ou nos médios eles deixam de subir e descer que não vai causar distorção tu podes afinar isto tem um problema se usares isto isto não tem software tens aqui o mode tem 3 modos 3 2 são inúteis não tem software não tem equalização ah então como é que tu sabes porque eu instalei este software eu vou pôr uma gravação nisto quando estiver no youtube com este software lembras este software com o equalizer APO eu consegui ajustar a curva de frequências daqui ligado aqui e dei-lhe o toque que quis e consegui pôr isto com o mesmo áudio o mesmo áudio tirando umas ligeiras diferenças provocadas pela forma diferente dele do MH5 portanto eu tenho quase a certeza isto ou é exatamente a mesma driver do MH5 ou é uma que é praticamente igual portanto tenho uns bons drivers aqui dentro tenho agora como ele vem tendo em conta que existe o MH5 por mais barato na prática que tem melhor microfone que eu achei mais confortável que fica fixo na cabeça que sem instalar as outras softwares consegues ajustar como tu queres porque é que alguém haverá de querer isto quem é que pode querer isto a minha primeira reação foi ninguém eu não consigo recomendar isto a ninguém mas depois lembrei-me que existe sempre aquele gajo existe sempre aquele gajo e eu vou tentar personificar esse gajo o que é que tu fazes da vida? jogo CS ok mas os tempos livres não os meus tempos são CS ah e quando estás a jogar CS estou a ver vídeos CS ok o que é que tu queres fazer da vida no futuro? jogar CS ok o headset para ti é importante é o que é que tem que ter? tem que ouvir os passos eu tenho que ouvir os passos onde é que eles andam? eles andem aí andem aos pares onde é que eles estão? e se tiveres ouvido música? eu não ouço música a única música que eu ouvia era a do menu do CS e desativei ah ok e filmes? não vejo filmes porque não há filmes sobre CS só vejo YouTube CS ok portanto queres ouvir passos e esse passo tem que ter nitidez certo? e se joga CS tem que ter bom imaging certo? não sei o que é o imaging é saber onde estão as merdas ah sim 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 quero ok quero quero isso é bom descobri agora que existe mas quero é bom ok podes gastar 200 e tal euros ou 300? não só tenho 50 ah ok e queres ouvir a tua mãe a chamar por mim não quero ouvir nem nem um meteorito a cair na casa do vizinho mas isso vai foder-te o soundstage eu não sei o que isso é portanto não queres ouvir nada só queres ouvir os passos não queres ouvir nem a mãe nem o meteorito e só tens 50 euros e queres ouvir passos e queres ter um imaging bom mas só o bom suficiente para custar 50 euros e conforto tem que não me sangrar pelo menos ok este headset é para ti se alguma coisa no meio do que eu disse é diferente em ti não compres isto quanto muito compre o ZMH5 ah e o microfone o microfone tem que ser bom só tem que se ouvir bem só tem que se perceber o que eu digo é para dar as calls é para dar as calls é só para dar as calls serve vai streamar não mas também o pessoal compra o ZIP para X2 para streamar de propósito que eu não consigo perceber se tu és esse gajo este headset é para ti se tu és uma pessoa que não é esse gajo este headset é uma péssima compra e a equalização que tem aqui e os modos e os modos que é só isso que falta os modos foi por isso que eu fui buscar o manual de instruções não é default é modo audiovisual é default é sem equalização nenhuma mas depois tem outros modos é aqui no parágrafo de cima os modos que isto faz se chama tem 3 modos que vocês carregam tem 3 modos à escolha modo audiovisual que é sem equalização estou eu a acrescentar não diz aqui mas é sem equalização tem o modo PUBG e o modo League of Legends ele não especifica aqui o que é que ele faz mas com a minha perícia conhecimento e experiência vou explicar o que é que faz o modo PUBG e o modo League of Legends quando vocês carregam aqui e mudam para o modo PUBG fica uma merda quando ligam para o League of Legends fica uma bosta horrível não sei como é que um ser humano consegue gostar daquilo simplesmente foda a equalização inventa para ali qualquer merda não tem efeito inventa uma equalização tão bizarra que a única coisa que eu consegui ter a certeza é que deve ter havido frequências que ele pôs tipo basicamente inaudível e deu um boost a outras assim tipo o máximo que ele consegue é só isso que eu percebi portanto essa é a minha opinião sobre isto eu não consigo imaginar um ser humano entre aspas normal a gostar disto para aquela pessoa eu acho que certo mas só para essa pessoa e aí Legenda Adriana Zanotto